E aí tio Chico, beleza meu irmão? Uma boa noite pra você, pra todo mundo do canal. Oi Alex. É, tio Chico, faz tempo hein? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tá achando do mundo hoje tio Chico? Eu digo em relação macro, com essa loucura toda, essa guerra climática, essas guerras que estão tendo, esse mercado maluco que a gente tá vivendo, essa possível recessão aí que vai ter em alguns países do mundo, essas ameaças aí de possíveis bombas nucleares aí obliterar a humanidade e ter uma zerda catastrófica aí pro futuro. Qual que é a sua visão tio Chico? O que você tem a dizer aí? Porque eu tô vendo nos comentários dos vídeos aí, vejo muito clickbait também, vejo uma galera muito desesperada e desesperançosa com o futuro tio Chico. Todo mundo muito incerto, todo mundo tá vendo um futuro muito incerto, tá todo mundo com muito medo de tudo, sabe? Eu tô vendo um pessoal apavorado, apavorado com o mercado, apavorado com a instabilidade do mundo, apavorado com possível guerra, uma possível catástrofe nuclear no futuro. Qual que é a sua visão tio Chico disso aí? Um beijão tio Chico. Um beijo meu querido Alex, sumido. Um beijo lindão. Espero que a bebê e sua esposa estejam bem. Um beijo pra você e pra sua família. Cara, eu já estou vivendo uma recessão. Eu particularmente. Eu estou vivendo uma recessão desde 2021. Eu apertei os cintos, eu tô falando minha visão, a minha visão particular, a minha bolha, no meu mundo. Eu estou vivendo uma recessão desde 2021. Então eu fechei a torneira de muita coisa, diminui gastos. Alguns planos que eu tinha, estou revendo, outros cortei. Planos mesmo. Planos de aquisição, planos, projetos. Então hoje eu tenho o básico, eu tenho que pensar na educação dos meus filhos. Eu tenho que pensar nas contas a pagar. E não dá pra pensar muito à frente. Hoje eu estou vivendo pensando até o final de 2022. Eu tenho que pagar as coisas e ir pensando até dezembro de 2022. E não consigo planejar. Eu tinha muitos planos e esses planos eles serão adiados. Mas não estou negativista pensando Não vou conseguir alcançar, não vou conseguir comprar, não vou conseguir ter, não vou conseguir fazer um... Por exemplo, eu tenho planos de crescimento pessoal, de conhecimento. Eu quero fazer cursos. Por isso que eu não estou falando só de ter, mas de ser. Então eu tenho planos de fazer cursos. Eu quero ter mais conhecimento específico. Eu quero ter coisas. Eu quero dar educação aos meus filhos. Eu quero melhorar a minha vida e a vida dos meus. Então tudo eu tenho feito pensando num limite de dezembro de 2022. Porque a situação está muito difícil. A recessão já bateu pra mim. E eu acredito que pra muitos brasileiros a recessão já está aí. Pra outros não. Mas o que eu vejo em relação ao Brasil é que... Depois eu vou falar do mundo. Mas o que eu vejo aqui no Brasil E o que eu trabalho aqui diariamente E que isso é muito custoso pra mim É custoso porque eu vejo que poucas pessoas elas... Mas faz parte. Eu não me desespero por isso. Mas poucas pessoas assimilam isso. E aí é o trabalho de formiguinha. De eu fazer os vídeos. De eu mudar o perfil do canal completamente. O canal fala de moto. Mas vocês perceberam que desde o ano passado eu venho falando de política. Política a partir da área. Falar de economia. Conscientização. Consumo consciente. Falando muito de mercado. Voltado a conscientizar as pessoas a fazer uma compra certa. Juros. Como comprar a moto da forma mais consciente. Então eu tenho feito um trabalho muito de conscientização. E esse tipo de conteúdo não é um conteúdo muito palatável pra maioria dos motociclistas. Porque o brasileiro, ele quer ter. E ele acha que se ele não comprar agora, se ele não fizer aquisição agora, ele não vai ter depois. É tipo agora ou nunca porque a vida é curta. E se eu não comprar agora, lá na frente eu não vou ter dinheiro pra comprar. E se ele não comprar e seguir a orientação de um cara como eu, no futuro ele não puder fazer aquisição, a culpa é minha. Mas ele não entende que ele não comprou a moto, mas ele pagou a comida, ele pagou o estudo, ele pagou o apartamento, ele pagou o aluguel, ele pagou as contas, ele sobreviveu. E moto é passivo, não é investimento. A não ser pra quem trabalha em cima das duas rodas. E o brasileiro, ele não tem essa consciência. Por isso que nós vivemos num solo muito de areia movediça. Porque o brasileiro, ele não tem base, ele não tem estrutura, ele não faz base. Então ele quer consumir sem lastro, sem condição de consumir. Então ele vai pegar crédito, ele vai se endividar, ele vai pagar 70% de juros. Em todo o período, que é o que eu falo. Não veja só a foto da sua parcela, mas veja o filme todo de quanto é que você vai pagar. Quanto é que você vai pagar de juros? 70% do valor da motocicleta? Às vezes até mais. 70, 100% de juros o cara vai pagar. Então eu preciso conscientizar. Então eu tenho feito muito conteúdo assim. Aí foge da ideia desse canal. E eu tô muito feliz fazendo esse conteúdo, mas eu sei que é muito difícil. E eu vejo que o brasileiro é muito alienado, cara. Muito doidão. As pessoas não estão conscientes de que a gente tá vivendo uma recessão. Muitas pessoas, por ideologia, acham que não, a gente não tá vivendo uma recessão. Que tá tudo bem. Essas pessoas, elas são completamente desconectadas da realidade. Outras, elas estão sentindo na própria pele e vivendo isso, mas consumindo de forma inconsequente. Em relação ao mundo, eu vejo que a gente precisa ter cautela, né? Porque essa situação vai escalar, está escalando. Não duvido que isso se torne uma guerra mesmo, generalizada. Isso vai ocorrer. Mas eu espero, não torço pra isso, mas é inevitável. A gente vê aí uma coisa que tá sendo escalada. Mas, Alex, isso não tira meu sono, cara. Isso não tira meu sono. Eu tô aqui, eu tô vivendo, eu quero cuidar, criar os meus filhos, viver. Sabe? Isso não tira meu sono, sinceramente. Não é alienação, não. Mas eu preciso muito viver a realidade do meu país. Esse ano, nós temos eleições. É muito importante pro nosso país a gente prestar atenção nessas eleições, que são eleições pra o Congresso, eleição presidencial. Isso vai definir o nosso futuro, que tá muito... Nós estamos à deriva, né? Nesse momento. A gente acabou de sofrer um baque aí desses dois anos de pandemia. Estamos sofrendo. E esse é um ano muito importante. E as pessoas, eu acho, que ainda não se tocaram. Só vão se tocar no segundo semestre. Quando a eleição vai estar pegando fogo. Pau comendo pra tudo quanto é lado. E eu, particularmente, eu já estou em recessão. E o que eu falo aqui pra vocês diariamente, de consumo consciente, façam as contas, olhem a taxa de juros, olhem o CET, não comprem moto sem ter condição. Eu faço isso no meu dia a dia. Eu tô fazendo isso todo dia. Eu tô contando as minhas moedas. Da mesma forma que vocês. Então, eu tô vivendo tranquilo em relação a essa loucura lá fora. Essa doideira toda. Mas eu tenho vivido praticando o consumo consciente todos os dias. Mas eu não vou vender... Isso que eu falo, por exemplo, hoje eu falei que trago péssimas notícias em relação a falta de peças, tudo mais. Não é alarmismo. Eu trago com fatos. E eu não tenho nem feito um conteúdo alarmista, assim, sem fatos. Tudo que eu trago tem base, tem fato. Mas a gente tá vivendo uma situação muito complicada complicada aqui no nosso país. Agravada pela dificuldade econômica que a gente tem já desde 2014. Todos os problemas econômicos que a gente vem arrastando aí há quase uma década. E isso piora com as questões globais. E a recessão global que tá vindo aí. Então, a gente tem que... Eu acho que é um dia de cada vez. Eu vivo assim. Um dia de cada vez. Mas também planejando com alguns meses de antecedência. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chico.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.